E atenção, amanhã tem uma audiência pública em Várzea Grande, para que a comunidade possa escolher aí se deseja ter ou não uma escola militar. Nós vamos entender essa novidade com a repórter Luciana Gavilha, que está aí pronta para dar a informação. Bom dia, Luciana. Olá, Mota. Bom dia para você. Vamos falar agora de educação, né? Mais educação, um pouquinho mais rígida, mais disciplinada, que é o ensino militar. O que está acontecendo? É que vai ter uma audiência pública em Várzea Grande, nesta próxima quinta-feira, às sete horas da noite, lá na escola Nadir de Oliveira, em Várzea Grande. Essa audiência pública é para ouvir ali a comunidade, para saber se ela, de fato, deseja ter ali nessa escola o ensino militar. Sobre este assunto, eu vou conversar com o Tenente Coronel, o Dorileu, que vai explicar para a gente. Em Mato Grosso já tem oito escolas militares implantadas, três ainda já estão em fase de adaptação, de transformação, e pode acontecer também em Várzea Grande. Então, ou seja, é imprescindível a realização dessa audiência. É ela que vai definir se essa unidade em Várzea Grande pode ser também militar ou não. Explica para a gente. Exatamente. A Polícia Militar tem dois protocolos existentes para as ativações das escolas militares tiradentes, ou por criação ou por transformação. A atual Lei nº 11.273, publicada recentemente em dezembro, de certa forma disseminou um chamamento, uma política educacional implantada pelo governo do Estado, que prevê que algumas escolas regulares podem ser, sim, transformadas em escolas militares. E a Polícia Militar, que não é de se furtar dos seus compromissos, de ser parceira da sociedade, também abraçou essa causa. E Várzea Grande, sendo uma cidade polo, também é merecedora de uma escola militar. Então, ela foi alvo de um estudo, de um planejamento, e foi indicada, foi selecionada a escola Nadir de Oliveira para receber, para receber essa possível transformação em escola militar. Agora, para que ela seja transformada, existe um número específico de pessoas que precisam estar votando, um número específico de votação, para ter essa modificação. Como que funciona a questão agora burocrática e prática desse sistema? Além da demanda, como eu já disse, existem alguns estudos técnicos que são feitos pela Seduc, a exemplo de dimensionamento dos alunos, que por um acaso não quiserem permanecer na escola. E é preciso deixar bem claro também, que todos os alunos já matriculados na escola, todos eles serão garantidos a permanência na escola. Então, dentro desses critérios, após vencido essa parte técnica que é feita pela Seduc, o próximo passo é a audiência pública. A gente precisa de maioria simples dos votos, por isso, em nome da Polícia Militar, eu quero aqui convidar todos os moradores de Varzé Grande, pais de alunos, alunos, para que nós possamos tirar dúvidas, debater, conversar sobre o nosso modelo de gestão militar. É um modelo já testado, experimentado, existente aí já em oito escolas no estado de Mato Grosso, boa parte no interior, em Cuiabá, com mais de quase 4 mil alunos já formados, já inseridos no mercado de trabalho, já inseridos na sociedade, com resultados altamente eficientes. E são escolas que foram, que obtiveram as melhores notas do IDEB em 2019. Por exemplo, Lucas do Rio Verde de Joara tiveram nota 7.1, muito acima da média estadual. Então, a Polícia Militar vai realizar essa audiência pública para obter essa informação, se a comunidade quer ou não receber esse grande presente para Varzé Grande. Quais são os principais diferenciais entre uma escola militar da convencional? Primeiramente, hierarquia e disciplina. Disciplina provoca no aluno aquele senso de organização, ele se concentra melhor, ele se organiza melhor no ambiente de estudo, ele traz resultados melhores até em casa, ao respeito ao professor, aos mestres, ao ambiente escolar, respeito aos alunos, a uma organização que produz resultados, no sentido que o professor consegue efetivamente dar uma aula melhor, efetiva. E também há respostas atitudinais no próprio aluno. Ele se involuntaria, ele quer estar na escola por livre e espontânea vontade, ele adota, respeita aqueles sentimentos de civismo, valores morais, patriotismo e outros valores que a polícia militar também defende. Agora, essa grade curricular, disciplinar, não quer dizer que esse estudante, ele vai ser obrigado, ou ele vai ser orientado a seguir a carreira militar? Não, não. O projeto político-pedagógico da escola, ele é mantido. Não há nenhuma interferência no conteúdo pedagógico que é lecionado pelo professor em sala de aula. Não há nenhuma interferência. O que existe é um acréscimo da pedagogia militar ao que já é implantado na escola. E isso, por si só, auxilia no alcance de melhores resultados. Agora, a gente está em um período de pandemia, o senhor está convocando aí para que a comunidade, próxima à escola Nadir de Oliveira, compareça. Mas existem critérios para estar participando? Não pode ter lotação? Qual é o número estipulado de pessoas no máximo? A gente vai respeitar o que já foi propagado pelo governo do Estado, pelas mídias. Serão facultados, serão franqueadas até 100 vagas para participar da audiência pública, que é o número máximo permitido pelo decreto. E, portanto, eu peço às pessoas que, por acaso, estejam lá, que compareçam, que cheguem mais cedo, 30 minutos, uma hora que seja, se possível, para a gente organizar, vai ser entregue fichas, terá distanciamento, uso de máscaras, uso de álcool gel. E a gente pede, preferencialmente, moradores de Varzegrande, pais de alunos, alunos. E estes devem levar o seu comprovante de residência, porque terão direito a voto, terão direito a se manifestar ao final da audiência. Quem levar o comprovante de residência, qual o perímetro ali, quais os bairros que a população terá direito? A Escola Nadir de Oliveira fica situada no bairro Jardim Glória, mas tem alunos que moram próximo ao Trevo do Lagarto, que estudam o Nadir de Oliveira. Então, não existe um perímetro. Qualquer morador de Varzegrande poderá se fazer presente na Nadir de Oliveira. Então, é importante o comparecimento de todos. Muito obrigada, então, pelas informações. Bem, se você está interessado e mora em Varzegrande, nessa região, a audiência pública acontece nesta quinta-feira, a partir das sete horas da noite, na Escola Nadir de Oliveira. É importante que os pais compareçam para poder fazer a votação. E também, todo o protocolo de biossegurança vai ser necessário em uso de máscara, levar álcool gel e manter distanciamento. Isso por conta da pandemia. Luciana Gavilha, para o Cadeia, Neles. Obrigado, Luciana. Obrigado também aí ao entrevistado militar da Polícia Militar. Reforçando, né? A audiência pública vai acontecer amanhã, quinta-feira, às 19h. A Luciana falou 19h30, mas é importante chegar aí meia hora antes. 19h, 7h da noite, na Escola Estadual Nadir de Oliveira, localizada no Jardim Glória 1. É bem próximo à Igreja São Sebastião, em Varzegrande. Então, participe. Atenção, é preciso levar o comprovante de residência para poder participar e ter direito a voto, né? A favor ou contra a implantação da escola militar aí no Jardim Glória 1. Hoje, o Mato Grosso conta com 11 escolas militares, sendo 10 da Polícia Militar e uma do Corpo de Bombeiros.